Eu ouvi que pra ser um caçador, eu não posso envolver os demais Mas graças aos meus companheiros e essas ligações pessoais Eu me torno muito mais forte, porque a luz tá sobre minhas mãos Eu sou de Lake Junior, o primeiro caçador do mundo humano Mas um dia normal, a caminho da escola, fomos por um atalho, pareceu uma ideia boa Encontrei um amuleto, que falou o meu nome, não estou a ficar maluco, essa coisa tem voz Diga um encantamento para armaduras do G, muitas coisas em minha mente, não posso dirigir Existem trozes em Arcádia e eu tenho que os matar, eu sou o caçador de trozes, sério que eu estou a escutar E nessa história de errantes, nunca houve um humano, todos dizem que o amuleto cometeu um engano Estava a perder a esperança, minha aceitação não foi boa, eu sei que acima de nós, o perigo ecoa Na fábrica de heróis, quase perdi o meu braço, foi um treino difícil, meu destino tá selado Se esse é meu destino, tenho que por ele lutar, o amuleto me escolheu, então vou usar A luz está sobre minhas mãos, sou aquele que foi escolhido para ser o campeão O meu bilho ofusco a qualquer plano da escuridão, quando eu punho a espada para vencer todo o mal Não deixarei que as trevas se propaguem na terra, porque sou aquele que vai dissipar toda ela Eu sei que essa guerra mal começou, eu sou o primeiro humano, esse caçador de tronco Parece que na superfície o perigo nos espera, substitutou-se a ferratura, a aparência revela Meu professor, irmão da Cle, todos estão no caminho, eles querem abrir a porta para o mundo sombrio Não deixarei realizar em vossos planos, eu lutarei em pro do mundo humano Muitas besteiras eu fiz, me arrependo por isso, eu derrotei pro lar, cumpri o meu ofício Mas eu manchei a honra do guerreiro Drax, hoje é meu treinador, me torna mais sagaz Mas o conselho não confia nas minhas ações, eles não querem o humano a proteger os trolls Surgiu uma nova ameaça para os caçadores, ele está pronto para matar quem se opor Mas eu estou pronto para enfrentar Angurrot, então se eu ver, quero ver quem me destrói Eu prometi, e vou cumprir promessa minha, vou tirar o irmão da Cle das tegas sombrias A luz está sobre minhas mãos, sou aquele que foi escolhido para ser o campeão O meu brilho ofusca qualquer plano da escuridão, quando eu empunho uma espada para vencer todo o mal Não deixarei que as trevas se propaguem na terra, porque sou aquele que vai dissipar toda ela Eu sei que essa guerra mal começou, eu sou o primeiro humano a ser caçador de trolls Pela glória de Merlin, a luz está sobre minhas mãos Eu fui escolhido, para ser o campeão Ei, a UL7Tips, no, tamo junto meus manos Jim Lake Jr. O que é isso?